Cuidado com o novo golpe do falso integrante do PCC. Alguém vai ligar pra você ou te chamar no WhatsApp, dizendo o seu nome completo, aonde você mora, aonde você trabalha e o nome dos seus pais e também dos seus filhos. E quando chegar nesse ponto da conversa, o golpista vai se identificar como integrante de uma facção criminosa e vai começar a te ameaçar a fazer um PIX. Essas informações que o golpista está utilizando, ele consegue geralmente nas suas próprias redes sociais ou de vazamentos de sites de cadastro de cartão de crédito ou de qualquer informações para fins de empréstimos ou financiamentos. Toda vez que você identificar uma conversa deste tipo, já no início, bloqueie este número e denuncie ele. Agora, se infelizmente você caiu neste golpe, não esqueça de fazer o boletim de ocorrência na delegacia eletrônica conforme o endereço que estamos colocando na tela. E não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas a não cair nesse tipo de golpe. 14º Batalhão à disposição do cidadão osasquense. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Obrigado.